Marcos capítulo 16, a partir do versículo 14, então Jesus aqui é quando Ele aparece para os demais discípulos, depois da ressurreição e a palavra do Senhor diz assim, mais tarde Jesus apareceu aos onze enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto, a gente vai falar disso depois, mas Jesus antes de aparecer para os doze faz várias aparições e os abençoados dos discípulos não acreditaram, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os enfermos e doentes e eles ficarão curados. Queridos, eu não sei você, mas eu quero te dizer que a vida toda, esse texto me incomodou e ele continua me incomodando, esse é aquele tipo de texto que você lê na Bíblia, que não importa quantas vezes você leia, você estude, você releia, ele é um texto que me confronta, que confronta a minha realidade, que confronta a realidade da igreja, ele é um texto que me deixa desconfortável, Jesus nesse texto, ele tinha acabado de aparecer para os discípulos, então quando Jesus ressuscita, o primeiro sinal da sua ressurreição e Jesus está vindo dizendo isso, ele está dizendo, olha assim como Jonas ficou no ventre da baleia assim o filho do homem, vai ficar morto também por três dias, ele diz, olha vou destruir esse templo aqui, vou reconstruir em três dias, Jesus está falando sobre morrer, sobre ressuscitar e os discípulos continuam não crendo, a Bíblia diz que no domingo da ressurreição três mulheres vão até o lugar do sepulcro para ungir o corpo de Jesus e quando eles chegam lá, glória a Deus, elas encontram o túmulo vazio e um anjo aparece para elas e fala, olha esse Jesus ele ressuscitou e ele diz, avisem que Jesus vai encontrar com seus discípulos e com os demais na Galiléia e todas essas informações vão para os discípulos, logo depois disso a Bíblia diz que Jesus apareceu para Maria Madalena e ela anuncia para os discípulos, encontrei Jesus e o que acontece? Os discípulos não acreditam também, aí depois Jesus aparece para aqueles dois discípulos que estão no caminho de Emmaus, que era um vilarejozinho que ficava assim em 35 quilômetros de Jerusalém, então você conhece a história, Jesus vai conversando com eles, Jesus parte o pão, os olhos deles abrem, eles veem que é Jesus e Jesus desaparece, e finalmente depois disso Jesus aparece para os onze e a primeira coisa que Jesus faz é repreender a incredulidade deles, você imagina que loucura, eles estão cheios, Jesus está dizendo que ia morrer e ressuscitar, que ele era o Messias, aí todas essas pessoas tem encontro, vem Jesus, aí Jesus aparece no meio deles quando eles estão comendo, Jesus atravessa a parede, entra do nada e aí Tomé ainda tem que falar, posso tocar ao seu lado para ver se é você mesmo? E aí Jesus fala, toca, acaso um espírito tem carne e ossos? Mas eu vou dizer para você que muitas vezes eu me sinto como esses onze discípulos aqui com o coração tardio em crer, cheio de incredulidade, de dureza, de coração, mas mesmo no meio dessa incredulidade, esse texto mexe comigo porque Jesus primeiro fala, cara porque vocês demoram tanto para crer, me toca, é tocar o que você precisa? Então me toca, mas bem aventurado aquele que não vê e crê, mas depois disso Jesus diz vocês vão ser revestidos de poder do alto, então vão e preguem o evangelho a toda a criatura e Jesus está dizendo, olha em meu nome vocês vão expulsar demônios, vão fazer isso, vão fazer aquilo, então o que Jesus está dizendo com tudo isso, entenda que existe um fechamento aqui, Jesus está dizendo eu andei com vocês por três anos e meio, mas agora é a vez de vocês, quando Jesus diz em meu nome vocês farão essas coisas, o que Jesus está dizendo é vocês vão dar continuidade ao meu chamado, agora é vocês que vão dar continuidade ao meu ministério, agora vocês que vão continuar o que eu só comecei aqui, vocês vão ser os meus representantes, em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês vão falar em novas línguas, em meu nome vocês pegarão em serpentes ou se beberem alguma coisa mortífera, não vai lhes fazer mal nenhum, o que Jesus está fazendo é mostrar o caráter sobrenatural da missão que eles tinham, não que essas coisas não aconteçam também, literalmente, mas Jesus não está resumindo só isso, mas o que Jesus está dizendo é vocês vão andar de forma sobrenatural, Jesus diz em meu nome vocês vão impor as mãos sobre os doentes e eles vão ser curados, e aí Jesus diz assim, esses sinais seguirão os que creem. Irmão, eu sou ferido por esse texto, porque o que a Bíblia está dizendo de uma forma muito prática, sabe o que significa no original grego, esses sinais seguirão os que creem? não existe nenhum mistério aqui, Jesus está listando os sinais e ele está dizendo aqueles que crerem, esses sinais os seguirão, ele está dizendo não é nem que você vai ter que correr atrás de esses sinais, ele está dizendo os que crerem, aonde eles passarem vai ficar um rastro de manifestações sobrenaturais, esses sinais vão segui-los, aonde eles passarem é só seguir os sinais, eu vou encontrar os discípulos, e esse texto arrebenta o meu coração querido, porque a grande verdade que a gente não pode fechar os olhos para uma realidade que eu vou te dizer, é muito incoerente a gente pregar a fé, mas não manifestar os sinais que Jesus disse que seguiriam aqueles que creem, então a gente prega de fé, a gente fala de fé, a gente vai no nosso vizinho, quando a gente encontra alguém no mercado, a gente fala de Jesus, fala o justo viverá pela fé, eu creio, eu creio, vou lá por você e eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, mas aí Jesus está dizendo assim, aqueles que crerem, esses sinais vão segui-los, então se eu prego fé, e eu não tenho sinais me seguindo, existe uma grande incoerência aqui, e isso deve nos incomodar querido, se nós somos discípulos de Jesus, se nós cremos, obrigatoriamente esses sinais precisam nos seguir, tá e se eles não seguem, eu não tenho medo nenhum de dizer, existe alguma coisa errada com a gente, com a nossa fé, e diante dessa verdade, a gente tem duas opções só, a primeira opção é tentar ficar encontrando desculpas, às vezes até desculpas teológicas, para uma fé que na verdade é inoperante, então eu não quero, não é uma crítica minha aos reformados, não me identifico nessa categoria, mas eu tenho muitos reformados de quem eu bebo, que normalmente são pessoas profundas nas escrituras, na teologia, tem tanta coisa boa, mas eu estava falando, acho que não sei se foi com o Diego e com o Eros esses dias, eu falo, caras tão incríveis, que às vezes fazem uma exposição bíblica que você fala, meu, da onde que o cara tira tanta profundidade, e às vezes você vê esse mesmo cara quando fala de dons, com uma, de uma forma tão rasa, e tão desprovida de fé, que eu vou te dizer que dá vergonha, então eu entendo que talvez diante dessas coisas, esse cara está lá e ele conhece as escrituras, eu não duvido do amor dele, então eu acredito que ele ama Deus, que ele ama a palavra, que ele é alguém salvo, justo diante do Senhor, mas ele olha para a sua vida, ele não vê os sinais, então em vez da palavra confrontar ele e dizer, apesar de você estar andando em santidade, você conhecer as escrituras, de você amar Deus, você está errado, eu procuro achar uma desculpa, não, mas não é bem assim, eu vi esses dias um cara incrível, um reformado, e aí alguém perguntava assim para ele, você crê nos dons? Não, eu creio, eu creio nos dons, você experimentou os dons? Não, como que se acredita nessa manifestação dos dons? Aí dá uma volta que chega em lugar nenhum, então não é para os nossos dias, não, não é bem assim, não, nós precisamos é da palavra, e ninguém está negando a palavra, agora é uma loucura a gente tentar escolher uma coisa ou outra, então a primeira opção é essa, vamos achar desculpa para a nossa fé inoperante, uma fé sem sinais, que seguem os que creem, não é muito incoerente isso? Agora a outra opção é a gente tentar descobrir aonde nós estamos errando, queridos, o que a gente está fazendo de errado, o que a gente está tentando, deixando de fazer, eu acho que toda vez que a gente começa a falar sobre dons, existe alguém para perguntar, e eu não preciso de ninguém para me perguntar, porque eu começo a fazer essa pergunta para mim mesmo, e cara, será que eu não estou super valorizando isso demais? Será que eu não tenho que me contentar em edificar a igreja para que as pessoas sejam crentes de verdade, para que elas andem nos princípios? Porque eu vou te falar, é quase desesperador você ser pastor, eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, que ele diz assim, eu choro, eu tenho dores de parto, até ver Cristo ser formado em vós, Paulo está dizendo assim, cara eu sofro, me dá um desespero de ver vocês patinarem nas mesmas coisas, me dói ver às vezes a Cristo, o caráter de Cristo ser formado em vocês, ele diz, eu tenho como dores de parto, é eu não sei se você sabe isso, é que hoje, normalmente, apesar que hoje está a ideia de parto humanizado, e tentam fazer os bebês nascer de forma natural pelo menos, mas o tempo que eu trabalhei com o laboratório, com a indústria farmacêutica, o Eros trabalha com isso, eles dizem que a dor de parto é uma das piores dores que existe, e homem irmão é fresco, é porque a gente é masculino, o cara pega uma gripe e parece que vai morrer, eu costumo falar, a Dani fala assim, ai estou ruim do estômago, vou vomitar, ela sai e faz e volta, eu fico três dias lutando para vomitar e quando eu vou vomitar parece que eu vou morrer, já estava deitado no chão, olhei, as crianças tem tudo e volta, tudo e volta, papai, o que está acontecendo? porque eu choro, eu grito, eu caio no chão, ah, eu não quero vomitar, homem é uma tristeza com dor, né? não é bem assim? alguém me disse, eu sofri de hernia de disco, entrei duas vezes na morfina, eu não sabia que dava para sentir tanta dor, eu cheguei a chamar o médico quando ele me deu primeiro um coquetel de medicamento, daí depois me deu morfina, não adiantou nada, e aí na segunda dose de morfina que funcionou, eu puxei ele e falei, cara, me põe para dormir, eu falei, cara, me faz dormir, porque eu não aguento mais, e eles dizem que a dor de parto é pior, então Paulo fala assim, eu sofro como dores de parto para ver Cristo formado em vós, então existe isso no coração do pastor, de falar, cara, eu quero ver a identidade, o caráter cristão, a verdade, ser formado as pessoas, será que eu não posso estar contente com isso? mas é um pensamento besta, porque parece que a gente tem que escolher entre uma coisa e outra mas normalmente a gente é jogado para isso, não, o mais importante é o caráter cristão, os dons não atestam caráter não significam caráter e é verdade, eu cito o nome dele, porque ele mesmo conta esse testemunho mas o pastor Hernani Santos é um amigo e eu já vi esse cara mover em poder de uma forma que eu fiquei assustado, eu conto, eu e a Dani a gente teve uma das experiências com o Hernani, que ele estava num culto assim com mais de duas mil pessoas, e ele vem pregando de uma forma muito evangelística, nada demais irmão, nessa mensagem, mas aí ele termina e ele só fala assim ó, como foi em Samaria eu quero ver os demônios sair gritando, irmão, caiu endemonado em tudo quanto é lado eu falei, cara, que legal esse, esse app aí, né, começou, eu gosto dos endemonados na igreja, é bom para estimular nossa fé, então sabe, é um cara que move em poder, mas ele teve uma fase ele conta isso, ele falou, Farley eu cansei de ir para uma conferência, virar a noite assistindo pornografia em um quarto de hotel, e no outro dia ir para ministrar e ver três, quatro pessoas levantarem de cadeira de rodas, então o dom não atesta caráter e dom não significa aprovação de Deus como que acaba a história do Hernani nisso, ele disse que ele estava na sala de TV da casa dele e de repente ele sentiu um vulto, quando ele olhou ele viu um menino, quando ele olhou aquele menino ele sabia que não era um menino, que era um anjo, ele falou que esse anjo faz assim para ele e sobe e esse menino, esse anjo foi em direção ao quarto da esposa e ele entra, né, com o Hernani no quarto o Hernani não conta todos os detalhes na pregação, eu fui atrás dele perguntar a ele sobre isso ele falou, cara, aquele anjo apontou para minha esposa e para o meu filho e falou assim, olha, se o Senhor voltasse hoje eles iam, mas você ia ficar ele não conta os detalhes na mensagem, mas ele disse que aquele anjo sentou com ele na cama e ficou conversando com ele por meia hora então o dom realmente ele não atesta o caráter, ele não significa a aprovação de Deus agora muitas vezes a gente tem essa resposta muito pronta nos nossos lábios dom não atesta caráter, então vamos se aplicar ao caráter agora por outro lado, é uma coisa que o Escher a gente teve aula na escola bíblica aqui sobre relacionamento de aliança semana passada e o Escher estava falando justamente sobre isso e ele diz não existe como você mergulhar nas escrituras e isso transformar o seu caráter e você não ser provocado para os dons porque se você estuda a Bíblia de verdade a ponto disso confrontar seu caráter você vai entender que o que Jesus deixou para nós é uma autoridade e um espírito que precisa nos levar a andar em poder ele diz assim, então você está lendo a Bíblia, está mergulhando na escritura e você não está sendo provocado a andar em poder ele falou, o teu caráter não está tudo isso porque você está conseguindo negar e negligenciar uma coisa que é elementar agora o problema é que muitas vezes a gente está satisfeito sem a manifestação dos dons não cara, eu tenho caráter cristão, eu estou andando em santidade eu sou um dizimista fiel, eu tenho comunhão com os meus irmãos eu estou satisfeito eu acho até que a gente tem esse livro ali na nossa loja Leonard Havenhill escreveu um livro chamado Oração de Avivamento e já no começo do livro, na introdução ele começa dizendo assim, eu estou convencido de que o grande motivo pelo qual nós não vivemos um avivamento é porque nós estamos satisfeitos sem ele não existe esse desespero então a minha pergunta é, o quanto nós desejamos esses dons o quanto a gente deseja o avivamento o quanto a gente deseja de verdade experimentar algo novo de Deus o quanto isso é importante para nós o quanto a gente entende que isso é importante para Deus, querido e aí eu quero começar a falar com você um pouco eu quero fazer uma simples introdução de alguns princípios bíblicos que mostram o quanto isso é importante para Deus e talvez os dons espirituais e a manifestação sobrenatural de Deus não encontram lugar em nossa vida por um simples motivo porque a gente está sedento de outras coisas então muitas vezes a gente está sedento de prosperidade a gente está sedento de um carro novo a gente está sedento de uma casa nova a gente está sedento de uma estrutura, de um templo novo é claro que não existe problema em você desejar coisas boas mas de uma forma saudável não é a nossa realidade aqui mas o que eu vejo na igreja é que muitas vezes a gente organiza até a nossa vida os eventos quem a gente vai trazer vamos orar para saber de Deus qual banda a gente tem que trazer alguém bom a gente tem que trazer um pregador bom nós temos interesse nisso mas a gente está satisfeito sem o poder de Deus eu cheguei hoje de viagem e eu fui pregar numa cidade no interior de São Paulo eu tinha ido lá uns três meses atrás e a história deles, eles me chamaram a história era a seguinte o conselho de pastores da cidade cancelou a marcha para Jesus vou até fazer o sinal da cruz por quê? por causa de muito envolvimento político então esse grupo de pastores se reuniu e falou cara, vamos fazer outra coisa vamos fazer uma conferência profética aqui na cidade e foi nisso que eu fui ministrar e queridos, foi um tempo muito especial eu conheci pastores muito queridos lá pude rever alguns ontem à noite quando estava pregando lá e foi especial mas a gente, depois da conferência, do culto a gente sentou numa mesa e vários pastores vieram e um desses pastores era o pastor presidente do conselho de pastores da cidade irmão, não estou falando contra esse homem cada um anda em cima da revelação que tem mas a gente estava falando sobre isso sobre o profético, sobre Deus esse cara senta com aquele típico perfil sanguíneo do qual eu me identifico é porque eu sempre digo assim o sanguíneo ele é feliz, irmão quem sofre é quem tem que conviver com o sanguíneo né, né amor eu me identifico muito com Pedro sanguíneo e burro irmão, não sei se você ri com Pedro mas Pedro, irmão de Deus né Jesus chega, vai lavar os pés dos discípulos Pedro, vou lavar seu pé jamais o Senhor lavará meus pés Pedro se eu não lavar seus pés você não tem parte comigo Senhor, lava a cabeça o corpo o pé é Pedro, irmão e aí chega esse pastor todo empolgado gente, deixa eu te contar o seguinte tem uma igreja aqui na cidade vizinha que eles criaram agora uma estratégia para a multiplicação de grupos pequenos que eles chamam de tal nome então eles fazem assim eles vão na casa de uma família que não é cristã e esse projeto é legal eu acho que é o casas de paz que hã? é isso e é legal gente mas esse tal igreja está fazendo e era uma igreja de 150 membros e agora em 8 meses eles já tem 650 e estão bombando lá e esse modelo é muito prático essa hora eu já queria dar um soco nele tipo meu coração é cara que pobreza sabe não é isso então a gente fica as vezes achando estratégia para um monte de coisa buscando qual é o pregador que é bom qual é a banda que é boa qual e eu não estou dizendo eu gosto das conferências a gente faz aqui e recebe mas a gente está satisfeito sem a manifestação do poder de Deus a gente prega a fé mas nós não manifestamos os sinais que seguirão os que creem e é claro que eu sou o primeiro a ser confrontado com isso se eu não me engano foi C.S. Lewis que falou C.S. Lewis não desculpa Felipe Jansen e deixa eu fazer um parênteses aqui cara eu gosto muito de Felipe Jansen por causa de alguns aspectos ele é um jornalista ele é um cara que não prega então assim eu hoje vocês sabem que eu escrevo gosto de escrever para mim é o cara que melhor escreve qualidade de texto clareza objetividade escreve de um jeito que você prende você amo ler Felipe Jansen agora o Felipe Jansen por outro lado ele tende muito para a hipergraça né então ele ele fala abertamente ele fala cara eu tenho dificuldade em olhar para homossexuais e não acreditar que esses caras não vão para o céu ele tem um defeitinho de fábrica ali o Felipe Jansen mas pelo menos ele é é sincero você tem que cuidar você tem que comprar o hipergraçômetro você compra na Shopee então você tem que estar ali com o teu aparelhinho de hipergraça ligado para você ter esse filtro mas ele traz algumas coisas históricas tem um livro dele aqui chamado Jesus que eu nunca conheci é um dos livros preferidos meu da vida e ele diz uma coisa ele fala algo tão interessante ele fala para mim historicamente uma das maiores provas que Jesus a história de Jesus e os discípulos é verdadeira é porque aqueles 11 homens na verdade 10 porque João foi o único que morreu de velho apesar de terem tentado matar ele ele falou esses homens morreram defendendo uma história e ele fala olha quando os apóstolos são levados para serem acusados Pedro e João na sinagoga a Bíblia diz que Gamaliel que tinha sido mestre de Paulo se levanta e fala assim irmãos ele diz olha está se levantando gente dizendo que é o Messias todo o tempo se eu não me engano ele cita Teudas e um tal de Judas e ele fala olha esse se levantou e juntou muitas pessoas com ele ele diz mas quando ele foi morto os seus discípulos se dispersaram ele diz depois levantou esse outro aconteceu a mesma coisa ele foi morto os seus discípulos se dispersaram e aí ele diz assim olha se o que esses homens estão dizendo é mentira o mestre deles foi morto eles vão se dispersar agora se é verdade não existe que a gente possa fazer contra o que esses homens estão dizendo então o que Gamaliel está dizendo é deixa deixa o fruto aparecer eu não sei se você sabe mas só no primeiro século depois de Jesus se levantaram pelo menos 15 judeus dizendo que eram Messias e todos esses 15 conseguiram juntar muitas pessoas com eles mas aí o Filipian diz assim ele fala olha a maioria a imensa maioria de todos os países do mundo pelo menos oficialmente rejeita a tortura por quê? porque diante da tortura o cara confessa até o que não fez diante da dor do sofrimento o cara confessa até o que não fez ele diz mas quando a gente olha para os apóstolos todo cheio de problema irmão porque você olhar para os discípulos dá um desespero né a impressão que eu tenho é Jesus precisar de uma assessoria de RH porque você olha dos 12 um traiu um negou e nove fugiu aí você olha João era aquele que queria só ficar com a cabeça reclinada no peito de Jesus Pedro sanguíneo violento Judas ladrão traidor Tomé incrédulo mas quando você olha para o final da história desses homens todos eles morreram para não negar sua história e a situação que eles se encontraram é cara fala que é mentira fala que Jesus é mentira e você está livre mas esses homens preferiram morrer a negar sua história que história é essa que o filho do homem o filho de Deus se tornou homem e andou sobre eles e que esse homem fez milagres e maravilhas que ele foi morto ele ressuscitou ao terceiro dia que eles viram ele por 40 dias depois e que ele foi assunto aos céus e que esse mesmo Jesus prometeu que viria sobre eles o mesmo espírito que estava nele e que a história de que eles foram batizados com o Espírito Santo e que é o lugar onde eles estavam tremeu que as paredes tremeram que o chão tremeu e que línguas de fogo apareceram no meio deles e que agora eles andavam no mesmo poder e eles eram testemunhas de Jesus todos eles morreram para não negar sua história então eu olho eu falo cara isso é ser testemunha de Jesus você não precisa abrir mas Atos 1.8 Jesus fala para os discípulos mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém Judéia Samaria e até os confins da terra então olha só é muito interessante porque a comissão de Jesus para os discípulos é vocês precisam da continuidade ao meu chamado e ganhar o mundo quando Jesus fala Jerusalém Judéia Samaria confins da terra é como se Jesus dissesse assim olha vocês vão começar por Curitiba Paraná Brasil e até os confins da terra só que Jesus diz mas espera aí não já ele diz vocês não vão se dispersar vocês vão ficar juntos e vocês vão buscar e vocês vão esperar até que venha sobre vocês o Espírito Santo então vocês serão feitas minhas testemunhas não precisa abrir também João 16.7 Jesus está para subir aos céus olha como tem algo por trás desse texto que normalmente a gente não percebe Jesus está para ser levado aos céus junto do Pai ele diz assim mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou se eu não for o conselheiro não virá para vocês mas se eu for eu o enviarei cara esse texto mexe comigo por quê? por quatro mil anos o Messias estava sendo esperado esses judeus choravam dia e noite para que Deus enviasse o Messias e agora finalmente o Messias veio ele estava andando com eles por três anos e meio só três anos e meio a vida deles foi transformada eles viram milagres maravilhas mas aí Jesus chega para eles e pensa que Jesus está dizendo assim vocês estão esperando a minha vinda por quatro mil anos mas agora é melhor que eu vá porque se eu não for o Espírito não vai vir mas se eu for eu vou enviar ele para cá você entende que nesse momento Jesus estava priorizando a presença do Espírito Santo dele nesse momento Jesus está dizendo eu sei o sentimento de vocês eu não está aqui mas nesse momento é mais importante para vocês é mais útil para vocês que o Espírito esteja aqui do que eu cara, você entende como isso é é chocante vocês não estão entendendo eu sei que o que vocês queriam é que eu ficasse mas não é disso que vocês precisam nesse momento para aquilo que vocês vão fazer para a continuidade da missão para aquilo que vai acontecer depois é melhor que o Espírito Santo esteja entre vocês do que eu por quê? porque Jesus diz olha, quando o Espírito Santo vier sobre vocês Ele fará de vocês as minhas testemunhas e a minha pergunta que é que tipo de testemunha a gente tem sido de Jesus eu tenho certeza que que todos vocês já conheceram alguém talvez um familiar vizinho parente alguém no trabalho na faculdade que nunca pisou numa igreja evangélica na vida e aí eu pergunto para você se você conseguir pensa numa dessas pessoas se a única oportunidade da vida dessa pessoa fosse conhecer Jesus através da sua vida que tipo de Jesus ela está conhecendo ela não vai ter outra oportunidade é só conhecer você que Jesus a sua vida vai mostrar para ela eu li alguns anos atrás um livro chamado apóstolo dos pés sangrentos eu não sei quem leu mas é um livro que conta a história de um cara chamado Sundar Singh ele era um sadhu um mestre hindu indiano e esse cara se converteu de uma forma assim absurda e quando ele se converteu ele começou a andar não só pela Índia Tibete Himalaia e ele andava descalço atravessou Himalaia várias vezes levando o evangelho então ele foi chamado de apóstolo dos pés sangrentos porque aonde ele chegava ele deve fazer viagens tão longas que ele chegava seu pé estava sempre sangrando e ele ia para esses lugares que ninguém nunca tinha ouvido falar de Jesus e quando ele sentava ele começava a falar de Jesus as pessoas olhavam para ele e falavam assim é você esse Jesus? você está falando de você mesmo? ele falava não, não sou eu e eles diziam mas parece você ele tinha um trabalho de convencer as pessoas de que ele não era o Jesus agora quando você fala de Jesus para as pessoas essa pessoa está olhando para a sua vida você está tentando revelar para ela você está tentando ser a testemunha de quem Jesus é que Jesus essa pessoa está criando a expectativa de conhecer você sabe dois caras que marcaram a minha vida muito eu poderia colocar aqui o Gregório McNutt que era um cara também que eu não conseguia ver pregar sem chorar mas eu vi dois pregadores na minha vida um deles os dois eu tive a oportunidade de ter tempo com eles de encontrar várias vezes mas um deles foi o Dwayne Roberts e eu lembro que a primeira vez que eu vi o Dwayne pregando irmão a gente tem que ter um cuidado porque quando a gente vê tantos homens de Deus que começam muito bem e caem então esses são homens ainda íntegros com testemunho até onde eu sei irrepreensível eu tive a oportunidade de encontrar o Dwayne esse ano de volta conversar com ele mas eu lembro que a primeira vez que eu vi o Dwayne pregando eu chorei uma hora a fio e o Dwayne eu consigo te dizer até porque porque eu vi uma paixão no Dwayne pregando uma paixão pela presença de Deus pelo Senhor eu passei uma hora chorando vendo aquele homem pregar eu vi a Jesus nele e o outro cara foi o Todd White eu lembro quando o Todd White a primeira vez que eu vi ele eu estava no púlpito com ele e ele contou o testemunho dele que é um testemunho pesado ele era bêbado história horrível cara eu chorei chorei esse cara sei lá pregou 50 minutos eu chorei 50 minutos de soluçar de manhã eu tentei lembrar quem tinha perguntado isso pra mim eu falei que achava que era o Braguinha mas acho que foi o Braga irmão do Braguinha que é meu cunhado inclusive e ele chegou pra mim e falou assim cara o que aconteceu você viu alguma coisa você teve alguma visão eu falei não porque ele falou cara porque você não parava de chorar eu falei cara eu nem sei porque que eu chorava sabe porque que eu acho que eu estava vendo Jesus naquele homem eu cara eu vi Jesus ali o meu coração mexe quando eu ouço algumas histórias é algum tempo atrás uma menina desviada teve um contato com a igreja e falou eu estou afastado da igreja muito tempo vou visitar um dia o culto de vocês e vou levar meu namorado e ela trouxe o namorado esse cara nunca tinha pisado numa igreja na vida e esse cara chorou por quase três horas a fio aqui desde que entrou até ir embora e ele ele dizia e ele dizia para ela eu não sei porque que eu estou chorando não sei porque que eu estou chorando mas ele só chorava a gente teve algumas experiências tanto com o pessoal da Dwelling Place que era a igreja do Jeremy Riddle nos Estados Unidos a gente está aqui com o pessoal do Global Awakening que veio aqui com o Randy Clark esse pessoal esteve com a gente queridos algumas famílias alguns casais chegaram para a gente americanos falaram gente queria só dizer eu senti a presença de Deus no culto de vocês aqui de uma forma foi uma experiência para mim como eu nunca tive antes então para mim isso é ser essa testemunha irmão é ter algo além de ter uma mensagem é claro que a gente não deve nunca substituir uma coisa por outra mas da onde que a gente criou que você tem que escolher uma coisa ou outra sabe um outro texto que me incomodou a vida inteira você não precisa abrir João 14, 12 eu lembro de eu adolescente lendo esse texto e entrando em crise eu quase achava que era um texto meio fake tipo pô Jesus você está estou sendo sincero com você você está passando um migué na gente João 14, 12 digo-lhes a verdade Jesus diz aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores e aí Jesus diz assim porque eu estou indo com o pai aí eu olhava e falava pô Jesus mas você é Deus como que você sendo Deus olha o que você fez como assim vou fazer as mesmas obras e obras até maiores que você e eu demorei para entender o porquê isso era possível esse texto eu quero que você abra comigo Atos capítulo 10 versículo 38 a palavra do Senhor diz assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo e depois o texto diz assim porque ele era Deus é isso que o texto diz? não porque Deus era com ele então o que esse texto está ensinando para a gente é que Jesus fez tudo o que fez não como Deus mas ele fez como homem que tipo de homem um homem que foi ungido pelo Espírito Santo você entende que Jesus ele nasceu Deus já ele era totalmente homem mas totalmente Deus só que Jesus ele não começa a ser um ministério até gente nós estamos falando de Deus Jesus não se expõe ao seu ministério até chegar aos 30 anos passar 40 dias em jejum e depois ser batizado por João e receber o Espírito Santo aí a Bíblia diz que ele recebe o Espírito Santo como forma corpórea aí ele vai até a sinagoga ele abre Isaías e lê o texto que diz o Espírito o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para e o para é muito parecido com o que Jesus diz para a gente o que aconteceria conosco depois de receber o Espírito Santo ele me ungiu para libertar aos cativos trazer vista aos cegos liberdade aos oprimidos então depois disso é que Jesus começa a manifestar a sua autoridade a se mover em poder e Jesus fez todas essas coisas porque ele era Deus não Jesus fez todas essas coisas como homem e isso me leva para outro texto que é um dos meus preferidos também Colossenses capítulo 3 abra lá comigo por favor Colossenses capítulo 3 versículo 13 a palavra do Senhor diz assim e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele ele está falando aqui de redenção de salvação perdoando todos os nossos delitos tendo cancelado escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual era prejudicial removeu inteiramente encravando na cruz mas olha o que ele diz depois despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo outra versão vai dizer publicamente os expôs a vergonha triunfando neles na cruz ou deles na cruz por que que Jesus quando morreu na cruz expôs satanás e toda a hoste do inferno ao desprezo e a vergonha pública sabe por que? porque Jesus era Deus ele podia vencer satanás a qualquer momento mas Jesus na cruz ele não venceu satanás como Deus mas ele venceu o diabo como homem ele triunfou sobre todo o inferno como homem e isso foi o desprezo para toda hoste do inferno toda hoste maligna por que? porque o espírito do senhor estava sobre ele o mesmo espírito que está sobre mim e você agora querido quando a gente olha para todo esse texto a gente olha principalmente o enredo ali do final dos evangelhos e de atos é claro que isso não fala só de poder quando Jesus faz a oração sacerdotal ele não diz que os discípulos seriam conhecidos pelo poder que os discípulos seriam conhecidos pela profecia pela cura mas ele diz reconhecerão que vocês são meus discípulos quem lembra? ao vos amarem uns aos outros então querido eu olho para isso e é claro que todas essas coisas não falam só de poder falam de amor falam de humildade falam de perdão falam de compaixão mas fala também de poder Jesus está falando de unidade está falando de amor está falando de perdão está falando de compaixão mas ao mesmo tempo que ele diz isso ele diz os sinais seguirão os que creem então são as duas coisas agora entenda comigo o que é ser uma testemunha de Jesus Jesus fala vocês vão ficar em em Jerusalém não se dispersem até vocês receberem poder do alto irmão o poder vem naquela casa onde tinham 120 pessoas reunidas e treme chão treme parede e vem língua de fogo e aquele balaio de gato que você sabe só que depois do do Pentecostes eu olho para isso e eu vejo que os discípulos não sabiam o que fazer porque Jesus diz para eles Jerusalém Judéia Samaria e confins a terra e o que os discípulos fazem depois disso nada inclusive o primeiro lugar que gentios começam a se converter é em Antioquia e é assustador o que eu vou te falar mas você pode pesquisar aí você vai ver que eu tenho razão no que eu estou falando os gentios começam a se converter em Antioquia sabe quanto tempo depois da ressurreição entre 11 e 13 anos esses caras receberam o Espírito Santo do Pentecostes e não saíram de Jerusalém e quando começa a se converter muito gentio em Antioquia não foram nem os discípulos que pregaram olha que vergonha isso aí chegam para os discípulos e falam tem um monte de gentio se convertendo lá eu imagino os discípulos falando nossa o que a gente vai fazer vamos mandar um cara cheio do Espírito Santo para lá manda um Barnabé e aí o pau fecha e o mundo começa a ser ganho agora eu vejo que depois do Pentecostes os discípulos recebem um Espírito que o que o Espírito faria com eles vamos voltar faria com que eles se tornassem testemunhas através do poder amém e aí o Pentecostes acontece o que os discípulos fazem para mim fica claro fica claro que eles não sabem o que fazer a Bíblia diz que quando chega a hora da oração da tarde eles vão para a sinagoga eles estão voltando a uma prática de um judeu recebemos o Espírito Santo cara vamos para a oração da tarde na sinagoga só que quando eles estão indo para o templo a Bíblia diz que existe um paralítico parado ali na porta formosa do templo que era a porta mais conhecida mais bonita por isso que é chamado assim e aí esse paralítico estava ali há muito tempo todo mundo conhecia ele estende a mão eu falei de manhã eu lembro que eu não sei se o cara está vivo ainda acho que não quando eu estudava no centro ali tinha um cara que parava na praça falava assim ajuda o miudinho quem que conheceu o miudinho não você ajuda o miudinho faz coisa assim e aí esse cara fala ajuda o miudinho e eu para mim é um rompante de fede sabe daquela coisa de você ser movido pelo Espírito e Pedro fala eu não tenho ouro nem prata mas o que eu tenho eu te dou levanta e anda e esse cara sai saltando eram nove portais até ele chegar no pátio do templo e aí esse cara vai andando eu estou imaginando Pedro e João indo atrás cara o cara está pulando mesmo e aí vai juntando aquela multidão e quando junta a multidão eu imagino Pedro e João olhando diante de um milagre claro e a Bíblia diz que nessa hora Pedro se levanta e começa a falar e aí Pedro começa a falar não é porque vocês estão espantados e ele começa a falar de Jesus ele diz quem Jesus era em um certo momento pela primeira vez ele diz assim e esse é o Jesus do qual nós somos testemunhas para mim aquele é o momento que o Pedro fala assim entendi agora ser testemunha é andar no mesmo espírito que ele andou a Bíblia fala que ele não termina de pregar e eles são levados pelas principais autoridades judaicas irmão é muito interessante porque eles são presos ameaçam eles de serem açoitados de morrerem no outro dia levam eles diante do sinedro eles tem a oportunidade de se defender como tem tanta coisa que mexe com o meu coração nesse texto e aí eles falam olha você é muito engraçado que o que moveu tudo aquilo lá foi a cura do paralítico mas eles são proibidos de não de curar mas de pregar por isso que as duas coisas tem que andar junto a cura fez aquele fuê mas o que mais incomodou foi a palavra e daí falam olha vocês não podem mais pregar sobre isso e a Bíblia diz que Pedro se levanta Pedro e João eles começam a falar e olha só que interessante e a Bíblia diz que todos ficaram admirados porque sabiam que eles eram pescadores homens incultos estão impressionados com a sabedoria e autoridade com quem com a qual eles falavam e aí diz assim e eles tiveram que reconhecer que aqueles homens estiveram com Jesus então pra mim isso é uma testemunha de Jesus é não só andar em poder mas as pessoas olharem pra mim e falarem assim esse cara esteve com Jesus esse cara andou com Jesus porque eu olho pra mim é isso que eu vi no Duane Roberts e no Todd White inclusive eu falei isso pro Todd White no primeiro encontro que eu tive com ele a gente ficou dois dias juntos e aí eu fui me despedir eu falei cara eu eu vejo Jesus em você e foi isso que aqueles homens viram eles falaram esses homens tiveram com Jesus e aí ameaçam eles de volta e falam vocês estão proibidos de falar e aí Pedro diz assim vocês acham que é justo obedecer primeiro a vós outros do que ao Senhor e aí em Atos 4 20 Pedro diz assim porque nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos então pra mim quando é o ver e ouvir eu estou falando daquilo que eu vi de poder e a palavra que eu ouvi eu ouvi a palavra mas eu vi o poder de Deus ele diz nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos quando Paulo vai pregar aos corintios você não precisa abrir capítulo 1 Coríntios capítulo 2 versículo 4 Corinto era um polo de filósofos de pensadores e Paulo era um cara extremamente culto a gente vê Paulo sendo acusado e ele não precisava nem de advogado Paulo com meia dúzia de palavras ele dividiu os acusadores deles começaram a brigar entre eles fariseus e saduceus e Paulo saiu de boa pensa num cara que tinha toda a capacitação mas ele chega pros corintos e ele diz assim olha quando eu vim ter convosco eu vim em temor e tremor ele diz vocês são sábios inteligentes ele diz eu não quero brigar com vocês do mesmo nível e ele fala assim a minha pregação não se estabeleceu em cima de linguagem persuasiva e de sabedoria ou em ostentação de palavra e sabedoria mas em demonstração do poder de Deus eu não quero convencer vocês intelectualmente eu quero mostrar pra vocês quem é o Deus com quem eu ando e queridos o poder a manifestação sobrenatural ela tem essa autoridade de testificar a palavra que é pregada e eu vejo que isso não é errado por quê? eu olho por exemplo pra Lázaro quando Lázaro morre chegam pra Jesus a Bíblia diz que Jesus é tocado ele chora quando sabe da morte de Lázaro e se percebe que Jesus faz um teatro ali aí ele chega no túmulo de Lázaro ele levanta as mãos ele fala assim pai se me ouves mas dele faz um parênteses ele fala Deus na boa eu sei que você sempre me ouve mas eu estou fazendo essa oração aqui pra que talvez eles vendo creiam e aí ele diz Lázaro vem pra fora Jesus já vinha pregando mas ele diz essa hora é a hora de eu mostrar pra eles o poder em Atos capítulo é 14 a Bíblia diz que eles estão pregando em vários lugares e a Bíblia diz que eles pregavam com ousadia mas a Bíblia diz que o Senhor testificava a palavra que era pregando fazendo com que eles movessem muitos sinais e maravilhas então assim eles pregam a palavra com autoridade conhecimento e verdade mas o Espírito Santo vem com a manifestação dos sinais para que testifiquem que aquela palavra que estava sendo pregada é verdadeira irmão eu chego numa hora que eu não quero mais ter desculpa nenhuma eu quero mesmo que haja uma indignação santa no meu coração de que algumas coisas aconteçam a gente não vê milagre vê aqui na igreja a gente tem visto vários várias manifestações sobrenaturais e eu não quero dizer que eu não sou grato a Deus mas eu estou dizendo para Deus Deus é pouco é pouco você sabe que a gente tem uma pessoa aqui na igreja que tem uma das histórias mais incríveis que eu vi eu vou eu vou perguntar para ela se ela não está disposta a contar o testemunho dela mas a gente tem uma irmã aqui na igreja que estava paralítica numa cadeira de rodas os médicos falaram para ela para a família você nunca mais vai andar a cura dela está na internet ela foi curada num culto pelo Danny Bonilla que é um profeta que a gente amava demais eu e a Dani a gente teve muito contato com ele irmão uma das curas mais incríveis que eu vi porque ela sai pulando da cadeira de rodas não é alguém que a gente só ouviu uma história está aqui está no nosso convívio está dentro da nossa casa a gente conhece os pais conhece o marido conhece a irmã está aqui a história eu entendo que ela ela nunca quis valorizar isso para fora porque isso não deve ser um estigma na vida dela ela não deve ser conhecida para sempre como a moça que foi curada na cadeira de roda mas isso mexe com o meu coração até eu falar Deus eu quero eu quero que as pessoas percebam que nós estivemos com você eu vejo pessoas chamando de avivamento alguns movimentos sociais sabe onde foi muito trabalho social foi feito eu não estou dizendo que isso não é válido mas isso não é avivamento porque um avivamento é caracterizado por milagre maravilha por coisas sobrenaturais se avivamento fosse movimento social o espírita vivia avivamento mas o avivamento é a manifestação de poder é cura é milagre são coisas que o mundo é não consegue entender irmão já me peguei me sentindo culpado por falar Deus eu quero ver seu poder e o pastor às vezes ele tem essa crise porque eu tenho aqui que edificar você ver você amadurecer espiritualmente ver o seu caráter sendo transformado e às vezes a gente fica mas eu vou ficar pregando sobre dom eu preciso fazer o povo se edificar e a gente tem uma tendência querido de ter uma crise de quase assim estou me sentindo meio culpado de ficar provocando o pessoal para viver os dons mas está errado irmão porque a gente precisa das duas coisas como o Asher falou não tem como a gente mergulhar na palavra ser fiel a ela e essa realidade de que os sinais seguirão os que creem não feriu nosso coração então que caráter que é esse que está sendo transformado pela escritura e depois a bíblia diz de forma tão clara os sinais seguirão os que creem mas eu digo creio e não tenho sinais eu acho que está tudo bem está errado tem alguma coisa do meu caráter que está precisando ser transformada porque eu estou sendo falso eu não estou vivendo isso com integridade com verdade eu assisti um vídeo semana passada irmão eu chorei eu fui eu já vi tantos milagres assim de ver perna crescer já tive a experiência de orar e ver perna crescer eu sei que tem muita coisa fake é uma desgraça porque o cara que força milagre ele tira a credibilidade dos milagres genuinos eu lembro que eu orei por uma moça que tinha acho que 4, 5 centímetros irmão foi tão rápida a cura que quase eu falei se eu soubesse tinha orado em slow motion Deus em nome de Jesus ó Deus de Abraão Isaac Jacó porque eu falei perna em nome de Jesus cresça quase que a menor já estava passando a maior quando eu terminei de falar caraca muito rápido mas eu vi um vídeo essa semana de uma perna crescendo uns 20 centímetros irmão chegou a me embrulhar o estômago quando eu vi de tão chocante que é cara eu chorei vendo eu falei Deus eu quero esse negócio eu quero ver esse negócio tem um vídeo que que circula na internet irmão não me entenda mal eu tenho uma tendência vou confessar para você eu tenho uma tendência de ser cético em algumas coisas como eu falei às vezes eu me sinto como aqueles 11 discípulos cabeçudos tardios em crer então apesar de eu ter visto muita coisa real você vê tanta coisa forçada também que você vai às vezes caindo em descrédito então eu não sou o cara que fica correndo atrás de ver manifestação de pó de ouro mas tem um vídeo na internet eu mostrei para a Dani umas duas semanas atrás parece um vídeo dos anos 80 assim e tem um cara com o rosto coberto de sei lá o que é aquilo irmão eu falei de manhã me lembrou o Noda vou contar fazer um parêntese aqui a gente quem já fez encontro com Deus quase todo mundo já fez não fez? levanta a mão nada contra encontro com Deus não muito a favor também mas quem já viu e tem aquele aquele teatro no encontro com Deus que é o tremendo lembra? que é aquela coisa bem característica tem o capeta tem os anjos aí eu lembro que eu estava na igreja que a gente era e eu fui uma vez para o encontro com Deus eu estava lá estudando e aí de repente chegou o pessoal do teatro e eles já chegaram tudo caracterizado eu estava estudando lendo nem lembro que eu estava preparando a palavra eles chegaram a hora que eu olhei porque chegou ali o senhor diabo chegou a pornografia chegou todas aquelas coisas né mas daí no meio chegou o Noda o Noda é um diácono aqui da casa quem conhece o Noda aí? japonesinho e aí veio o Noda e o Noda veio o Noda era para fazer o Espírito Santo irmão o Espírito Santo japonês era uma mistura de era uma mistura de Espírito Santo da igreja adventista com com como que é que chamam com anime e aí mas o Noda veio meter uma roupa branca de cetim no Noda passaram a maquiagem mais clara no rosto dele encheram de purpurina e aí chegou o Noda eu olhei para ele era para ele ser o Espírito Santo aí eu olhei para ele e falei ah cara que sacanagem falei estou me sentindo estou chateado me senti injustiçado ele falou por que? eu falei ah porque no meu tempo quando eu vi o teatro tremendo não tinha fada falei você está mais para sininho do que para o Espírito Santo então voltando quem já viu esse vídeo você sabe do que eu estou falando é uma sala o pessoal está reunindo esse cara está com o rosto inteiro irmão não sei nem se é verdade ou se não é mas esses dias acho que eu vi umas 30 vezes esse vídeo cara eu choro quando eu vejo eu falo Deus eu lembro que eu peguei esse vídeo para a Dani nem lembro onde a gente estava eu falei Dani o que está de errado com a gente o que está de errado com a gente porque isso está disponível para nós Jesus falou eu preciso ir porque se eu não for o Espírito não vem entenda quem não queria Jesus com a gente aqui você não queria Jesus como homem aqui na mesa comendo com a gente mas Jesus fala nesse momento é melhor que ele esteja entre vocês do que eu agora qual é o valor que nós estamos dando para esse que Jesus priorizou a presença dele eu estou com uma indignação santa no meu coração a gente está aqui nesses 40 dias de jejum a gente sentou com o presbitério semana passada e a gente a gente está fazendo esse jejum para ouvir a Deus e a gente falou gente o que vocês têm ouvido e a gente ouviu algumas coisas uma das coisas é que a gente precisa se mover em missões então você deve ter ouvido eu falar em abril do ano que vem a gente vai ter a primeira escola de missões aqui da Cornerstone a gente não vai ter não só o teórico vai ser uma escola provavelmente de 3 meses mas a gente vai ter a viagem missionária o prático eu recebi duas palavras aqui na sala de oração sobre alguma coisa em relação a Israel eu tenho falado com o Asher que é um um judeu messiânico eu vou estar com o Asher no comecinho metade de novembro a gente vai estar com ele em São Paulo o Haroldo me pediu para viajar com eles para Bahia também então eu vou ter o privilégio de estar uma semana com o Asher e eu quero a ajuda dele para a gente fazer uma dessas escolas voltada para Israel eu não sei nem direito o que a gente vai fazer eu sei que eu vejo escola até para tocar o mundo muçulmano mas eu não lembro de ter visto uma escola para tocar o povo judeu eu quero mandar a gente para Israel eu falo não sei nem o que a gente vai fazer lá vamos perguntar para o Asher o que a gente vai fazer vamos fazer trabalho social vamos mandar uma turma para ficar 40 dias em jejum lá fazendo turno de oração 24 horas por dia vamos lá no muro das lamentações batei a cabeça também falei eu não sei o que a gente vai fazer mas a gente entende que todo relógio escatológico está em Jerusalém a gente entende o plano da promessa a gente entende essa participação da igreja com Israel nos últimos dias e cara eu vou para lá eu vou para lá a minha vontade é o que eu estou falando para o Haroldo eu não sei quem de vocês está inteirado conhece os livros mas tem um monte de judeu que está lá a maioria deles americanos mas mora em Jerusalém então a gente tem o Asher a gente tem o Ron Cantor Paul Wilburn me ajuda aí Joel Richardson são caras de livros que a gente lê aqui todo esse pessoal está junto lá a minha vontade que nem que seja online mas eu quero fazer uma escola eu quero que esses judeus possam ministrar na escola aqui é isso que eu vou tentar convencer o Asher nesses dias então o senhor falou com a gente sobre isso o senhor falou com a gente sobre a ênfase ainda mais na cultura da mesa de relacionamento no edificar uma comunidade de relacionamentos de aliança onde nós temos aliança uns com os outros mas outra coisa que o senhor tem nos falado é não esqueçam olhem para missões olhem para as escrituras olhem para o relacionamento de aliança mas não esqueçam a fome de avivamento não esqueçam a fome de poder não esqueçam os dons até porque a promessa escatológica é que os gentios vão gerar ciúme nos judeus como que a gente vai fazer isso como que um judeu vai olhar para mim e para você e falar esse cara esteve com o Messias será que talvez eu você é um dos nossos filhos pode ser uma dessas pessoas que vai estar em Jerusalém e que um judeu vai olhar para a gente e falar assim esse cara esse gentil aqui esse esse gentil será que um de nós os nossos filhos vai poder viver isso de um judeu olhar olhar para a gente e falar esse gentil aqui ele teve com o Messias que nós estamos esperando o que vai fazer irmão um judeu com todo o seu orgulho mas não só o seu orgulho mas com todo o seu zelo toda a sua convicção de quem é o que vai fazer um judeu ter ciúme de um de um gentil brasileiro como eu e você a ponto de falar esse esse gentilzinho aqui ele ele abraçou o Messias será que a gente vai poder ouvir um dia um judeu chegar e falar assim eu estou orando a vida inteira pelo Messias eu e minha família a gente a gente tem chorado por ele desde sempre mas alguém me disse que você conheceu o Messias alguém me disse que você é uma testemunha do Messias eu quero isso eu quero que as pessoas possam olhar para nós e falar esse cara que ele ele teve com Jesus eu entendo que ser uma testemunha de Jesus é levar as pessoas a perceberem que nós estivemos com ele desejo o meu coração com essa mensagem é só provocar você irmão não sei o que vai acontecer mas a gente não pode perder é um é um jogo de equilíbrio de prato a gente mergulha nas escrituras a gente tem o caráter transformado mas o caráter transformado empurra para os dons e os dons falam meu Deus estou movendo em poder eu preciso que o meu caráter seja sólido nas escrituras você entende que uma coisa ela complementa a outra mas a gente precisa ter a sede dessas coisas os judeus vão ter ciúmes dos gentios como eles vão ter ciúmes de nós a não ser reconhecendo que nós estivemos com o messias que eles estão esperando agora para isso eles precisam ver Jesus em nós eles precisam ter uma experiência como aquela que eu tive com o Todd White de ficar uma hora chorando só por falar cara eu estou vendo Jesus esse cara esteve com Jesus abaixo sua cabeça e feche seus olhos ah Jesus volte a nos ferir Senhor com a sua palavra Senhor volte a nos incomodar com a sua palavra que haja essa indignação no nosso coração Senhor não importa quantas vezes nós lemos esses textos que a sua palavra seja como uma flecha quente rasgando nosso coração como nós temos cantado aqui nós queremos ver o que aqueles homens viram e mesmo diante da morte eles não negaram a sua verdade Senhor nos vença Espírito Santo vença todas as nossas desculpas vença todos os nossos argumentos vença todo o nosso racionalismo as nossas desculpas Senhor que nós possamos simplesmente Senhor nos render e dizer Senhor nós precisamos Senhor nós queremos que o mundo veja o Senhor em nós nos fere Senhor com essa verdade Senhor nos fere com a realidade do céu que como fala lá em Hebreus 6 que nós possamos ser daqueles que experimentam os poderes de um mundo vindouros Senhor ah Jesus querido eu não vou nem encerrar quando você quiser você está abençoado para ir para sua casa a gente vai emendar na sala de oração eu vou te pedir para você não ficar conversando aqui dentro só mas eu queria que antes de ir embora você colocasse seu coração você falasse o Senhor Deus me fere com essa verdade faz o meu coração arder por essas coisas o apóstolo fala Paulo fala buscar e com zelo os melhores dons nos fere com essa verdade Senhor nos leva para esse lugar de realmente desejar ardentemente que o Espírito Santo esteja em nós e que nós possamos não só com a nossa mensagem mas com a nossa vida com a sua presença mostrar Jesus para o mundo Senhor que esses sinais nos sigam que nós possamos ver e ouvir Senhor ah Jesus nos fere com a verdade nessa noite Senhor que nós sejamos Pai esmagados Pai serrados Pai com essa com essa verdade Senhor ah Jesus Ah Jesus Jesus O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL